Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Pilotando Estamos hoje de novo aqui com a automobilista Vamos fazer uma corrida aqui de Opales, tocar o circuito Velopark Vamos nessa pessoal Estamos aqui passando pela primeira curva Já temos aí uma bandeirinha amarela, acidente Como sempre Vamos lá Vamos lá Vamos com calma, tenho 5 voltas Estou hoje com a pala número 143 As vizinhas aqui com vermelho, beleza? Vou tirar aqui por dentro, vou tirar algumas condições Beleza Beleza Keep left All clear Boa Vamos lá, pra embaixo agora Vou sair forte aqui dessa curva Vamos lá Beleza Vou pegar o vácuo Boa galera Boa galera Já estamos aqui colados nos nossos nossos proponentes Apesar que até agora Essa volta a gente não ganhou nenhuma posição Segunda volta aí Só atrás da galera Pisar fundo aí Agora vai pessoal Vamos levar por dentro aqui A gente consegue que ele fechou a porta Não tem problema Vamos acelerar aqui Assim a curva ele fica Já cola nos outros Dezoito erro aqui A bomba é atrapalhando um pouco A mulher Mais forte Agora ele fica também Vambora Passamos o nono Terceira volta Pessoal está gostando do vídeo aí Se inscreve no canal Beleza? Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Vamos lá Apolando aqui no outro Vamos sair forte aqui Pegar o vácuo A próxima curva ele fica Pegar por dentro Beleza? Boa Vamos abrir a quinta volta Metade está corrida em pessoal Vou segurar aqui Vou segurar aqui Que é meio difícil de ultrapassar Beleza! Certo! Vamos, mano! Estamos atrapalhando Vamos, vamos! Vamos! Veja a sua direita A minha direita A minha direita o que eu ver a audiência Vamos nessa pessoal aí, sétima posição, sexta volta, será que vai dar aí? Será que vai rolar um pódio, pelo menos um terceirinho? A gente vai tirar parte desse aqui agora, vamos lá, para dentro, fechou para nós, não tem problema, a gente vai ir para fora, opa, Sem empurrar. Ele levou a vontade de ir por dentro e a gente vai para fora mesmo. Ele está por dentro ainda. Fechamos. Beleza. Bora. Hoje em dia é de 10 minutos. Vai dar mais ou menos aí 11 voltas. Boa. Por dentro aqui. Beleza. Hold your line. All clear. Clear. O balão está bem acertado. Está andando direitinho. Freando direitinho. Está ótimo. É só a gente manter a regularidade aí. Vai dar tudo certo. Vou tentar passar esse aqui pessoal. Vamos lá. Não, não. Desistir. Aqui é perigoso ultrapassar por causa de acidente. É melhor de segurar um pouquinho e passar ele aqui nessa próxima curva. Essa não. Na outra. Agora. Vamos tentar. Vamos tentar. Bloqueou a gente. Mas agora não tem mais jeito. Colocamos de lado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Boa. Somos o quarto. Estamos aí colados. Dos líderes. Segura, mano Quase perdi o carro Quase fui no muro Papalão é arisco, mano Boa O cara fureu demais, mano Acho que perdeu o rendimento Ele tá ficando Vou pegar o vácuo aqui Do segundo colocado Vamos com cautela, com calma Praticamente Eu tô ultrapassando todo mundo no mesmo lugar Depois dessa curva aqui Desse S Acho que eu passei todo mundo por aqui Depois desse S aqui Nessa próxima curva Mais um Agora é só caçar o líder Vamos tomar a liderança dele, hein pessoal Vamos nessa Ele tá acabando A gente tem que passar ele nessa próxima volta A gente tem que passar ele nessa próxima volta A gente tem que passar ele nessa próxima volta Só vocês curtiram aí o som do jogo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não consegui aí ultrapassar o líder, mas tá beleza, foi uma bela corrida. Espero que você tenha gostado. Então é isso aí pessoal, vou nessa, um abraço. Fui.